Já se passam muitos meses que meus irmãos não usam roupas novas E a maior parte dos calções que eles usam São calções que aparecem coisas íntimas E neste vídeo não é um vídeo de muita tristeza Porque é um vídeo tão especial Que eu estarei saindo aqui para comprar roupas novas para eles Com a ajuda de alguns amigos do Brasil Quero convidar a todos vocês que assistem esse vídeo até o final E para aqueles que ainda não me conhecem Eu sou Adriano Bernardo e este é o nosso canal Não se esqueçam de se inscrever-se aqui no canal Neste vídeo, por ser tão especial Eu decidi aqui convidar a minha irmã para nos fazer companhia Nesta nossa caminhada onde nós vamos comprar nossas roupas Não, roupas para os meus irmãos Quero aqui deixar um espaço para ela se apresentar aqui aos nossos amigos Oi pessoal, eu sou Nilsa Bernardo Assim vamos comprar as roupas para as crianças O dinheiro que me enviaram já recebi Estou muito agradecida por isso Então isso é meus amigos E vocês podem notar uma voz estranha em mim Porque há três dias atrás Estive com sinusite Mas estou me recuperando Quero aqui convidar a minha mãe Para se apresentar para vocês Para vocês também conhecerem ela Para alguns que não conhecem Está aqui a minha mãe com meu irmão Josué Ela vai se apresentar aí no canal Oi pessoal Já agradeci o dinheiro que recebi E me enviaram, já recebi Mas vou mandar meu filho para comprar roupa para meus filhos Muito obrigado Ah, querias falar mais outra coisa? Ah, tá Então isso é meus amigos Por ter roupas tão assim velhas A minha mãe decidiu deixar um pouco Na parte de comprar os alimentos Mas sim comprar um pouco das roupas Que faziam falta para nós Então esse dinheiro marcou muita diferença Porque estaremos fazendo aqui Um algo tão diferente Que os meus irmãos não usavam há muitos meses Então meus amigos Quero acompanhar a todos Quero convidar a todos vocês Que acompanhem este vídeo de hoje Porque é tão especial E já está aqui O mais velho desse Que está a lavar aqui pratos Vou perguntar para ele O que ele espera receber? Você espera receber calção ou calção? Calção? Sim Por que não espera receber calça? Não gosta de calça? Gosto, mas não tenho calção Não, não tens calção? Sim Ah, então se nós conseguirmos Vai receber um calção Acho que dois calções E uma calça Se tudo ocorrer certo E este daqui Que é o mais sério O que você espera de receber? Calção Calção? Sim Calça e não espera de receber? Eu tenho calção Se apresenta Qual é o seu nome? Fala seu nome aí Ricardo Bernardo Aumentar essa voz? Ricardo Bernardo Este é o mais tímido Se a pessoa aproximar a câmera Para ele Ele fica muito tímido E você? Acho que não falaste seu nome Qual é seu nome? Tito Bernardo Tito Bernardo Eu não conhecia seu nome Agora já sei o seu nome E você? Qual é o seu nome? Sou de Duas E aqui meus amigos Estamos na estrada principal Onde nos levará ao mercado Onde nós vamos fazer essa nossa compra Dessas roupas Lembrando que as roupas que nós vamos comprar São roupas de segunda mão Roupas usadas Então Se sairmos aqui bem cedo De manhã Em que as pessoas não são muito assim Que compram essas roupas Então A estrada que a gente está passando aqui É esta que vocês estão a ver Nessas imagens E é isso meus amigos Estarão nos levando até lá E é isso meus amigos E é isso meus amigos Já paramos aqui meus amigos Para escolher as nossas roupas Como podem ver Está aí a minha irmã Escolhendo algumas roupas Estão aqui as roupas Que nós estamos a escolher E estaremos escondendo aqui E vamos para outros lugares E é como se faz A comercialização de roupas Utilizadas Então É isso aí A minha irmã aí Então aí as roupas E é isso né Este é o nosso segundo lugar Onde nós estamos a procurar aqui as roupas Mas está muito difícil Mas está muito difícil De nós acharmos os calções Está muito difícil meus amigos Apenas aqui o que é Imagem assim Que nós conseguimos achar São apenas camisas Não é Não é Está muito difícil de achar calções aqui Para os meninos Nós estamos aqui com o nosso aliado Onde nós colocamos algumas roupas E apenas aqui estamos a procurar Só apenas calções Mas Não dá para ver Já estamos aqui meus amigos Saindo Vamos Em outro lugar Ver se vamos conseguir achar mais outra coisa A minha irmã está lá na frente Vamos a isso Aqui se vendem os chinelos Já estamos aqui meus amigos Queremos escolher alguns chinelos Para alguns Para meu irmão Não é porque ele não tem chinelos Já faz alguns meses Que ele perdeu os chinelos dele Então Queremos aqui escolher alguns chinelos Para eles É aqui onde se vende chinelo Calha algumas roupas Aqui chinelos Vamos aqui escolher meus amigos Estamos aqui comprando o nosso creme Aí está As pessoas estão a comprar alguns cremes E ali está a comerciação A comercialização de algumas batatas Cebolas Muitas coisas Estamos aqui Vamos já Vamos aqui Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto